Pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis do Dicas de Sites E hoje eu vou te ensinar a criar um menu Igual esse daí que tá aparecendo aí na tela, tá vendo? É o menu lateral, que você também pode usar de outras formas Tanto pra direita e pra esquerda, da esquerda e pra direita Abrir ele completo, tá bom? Você faz ele com pop-up Eu decidi fazer esse vídeo porque veio muita gente me perguntar Como que faz algum menu sem ser igual aquele padrão do WordPress, sabe? Do Elementor, na verdade Aquele padrão Por isso que eu decidi fazer Primeiro, já deixa o like, beleza? Se você assistiu o vídeo e não gostar Pode deixar o dislike sem problema nenhum Deixa nos comentários aí algum vídeo que você queira que eu faça Alguma dúvida Se inscreve no canal, tá? E não esquece de me seguir lá no Instagram Vai tá tudo aí na descrição Lá eu deixo a caixinha de perguntas aberta todo santo dia, beleza? Então se você tiver qualquer dúvida, me chama no direct lá também Que eu respondo, beleza? Bom, vamos pro vídeo Bom, já tô aqui no dashboard do WordPress O que você precisa fazer antes de criar o pop-up? Primeiro é criar as páginas, tá? Por exemplo, meu site vai ter página Início, serviço, sobre nós e contato Você tem que criar todas as páginas primeiro Depois, você vem aqui em aparência Clique em menus Você vai criar todos os menus Todos não, o menu, beleza? O meu já deixei pronto aqui, tá? Com o link personalizado mesmo Pra você poder inserir esse menu lá no pop-up Então depois de salvo, vamos lá Bom, você vem em modelos Clique em pop-ups Já tem até um rascunho aqui Quando é barras laterais Que vem da lateral Que sobra espacinho Eu deixo 300 Eu ajusto o conteúdo à tela Na posição do conteúdo Eu centralizo E coloco nessa posição horizontal À direita Beleza? É isso É isso que eu faço Aqui a sobreposição vai dependendo do que você quer Aqui, ó Tá vendo? Vai mudar isso daqui Geralmente na sobreposição O cliente O cliente não O usuário Ele não consegue arrastar O site lá pra baixo Porque fora da sobreposição Ele consegue Aí vai do que você quer Entendeu? Como aqui o menu pega quase praticamente todo o site Eu deixo na sobreposição Beleza? Botão fechar Deixa também Animação de entrada Aqui Eu gosto do slide em right Tá? Que é o que? Ele pega da direita pra esquerda Certo? E também tem Você tem que fazer o slide out right Certo? Que ele pega da esquerda pra direita Bom Aqui em configurações gerais não precisa nada Aqui em estilo Estilo você vem Tipo de fundo Vou colocar preto Preto porque O meu site nesse caso é esse aqui Tá? Que a gente vai fazer Então é preto Agora Sobreposição Também não precisa Deixar ele desse jeito mesmo Botão de fechar Não Cinza Vamos colocar ele Branco Pronto Beleza Quem é avançado É impedir o fechamento Na sobreposição não Impedir o fechamento Na teclas Que pode Pode colocar Desativa a rolagem da página E pode deixar esses vários popups Aí o que você faz agora? Vem aqui no Elementor Certo? Menu de navegação E joga aqui Tá vendo? O menu que eu tinha criado lá É esse aqui Ele tá agora Naquele menu hambúrguer Padrão do WordPress O que você vai fazer? Aqui ó Lista suspensa dos dispositivos móveis Põe nenhum Tá vendo? Já ficou certo Aqui em alinhar Põe a direita E layout vertical Tá vendo? Agora Você vem aqui Eu vou colocar Poppins Vou colocar um tamanho De 25 Beleza Peso 700 E a cor Branca Não Vou tirar um pouco o peso Opa Tirar Vou colocar 500 Beleza É Agora eu venho aqui Rover Vou colocar Já sei Eu vou pegar Essa cor aqui Tem um Não sei se você viu Eu vou deixar no card Já o videozinho Que eu ensino a usar Essas ferramentas Essas extensões Uma delas é o Colorzilla Eu consigo Escolher a cor que eu quero Tá vendo? Ó aqui Bom Peguei a cor Vou deixar ele aqui No rover No ponteiro Não Isso aqui Largura do ponteiro Eu deixo 0 Tá? Pra só ficar Esse roverzinho Simples aqui Sem muito Lero lero Esqueci de fazer o seguinte A altura da linha Você põe Eu geralmente coloco 2 Tá? Mas pode colocar Nesse aqui Um e meio O 2 é mais Pra quando a letra Ela é mais grossa Beleza? Bom Aqui já é de boa A lista suspensa Não precisa Avançado também não Eu acho que aqui Já tá de bom tamanho Publicar Aqui Você vai colocar As condições A única condição É de todo o site Só isso Mais nada Você só vai colocar isso Salvar e fechar Agora a gente vai lá Pra página inicial Pra Pra essa página aqui Pra gente colocar Esse menu Bom Vamos lá Sair para o painel Páginas Todas as páginas E Início Editar com o Elementor Aqui agora A gente vai colocar Um botão Tá? No lugar daquele Menu Hamburguer Do Elementor Padrão Eu gosto de colocar Eu gosto de colocar O botão Tá? Você vem aqui Mobile Eu exclui Esse daqui Quando é assim Esse menu Ele tá Ele é o menu Daqui do desktop O que eu faço? Duplico Esse aqui Eu venho avançado Responsivo E escondo ele Do celular E do tablet Do tablet Eu deixo Porque é menu pequeno Mas beleza Eu venho aqui Excluo esse aqui Pego um botão Certo? Coloco ele pra direita Escrevo aqui Menu Coloco um ícone Gosto de colocar Um íconezinho Line Espaço do ícone Eu coloco Dez Beleza? Aqui em estilo Eu sempre coloco Quando é assim Um Uma borda Com a largura de um E deixo ela Geralmente da cor principal Essa é a laranja A cor principal Aí o fundo do botão Opa Aí o fundo do botão Eu deixo sem nada Certo? E o texto A mesma cor Opa É, na realidade aqui Você pode deixar assim Desse jeito Ou com a borda Branca Mas eu vou deixar a laranja mesmo O hover Vamos colocar Cor de fundo Essa Cor do texto Essa E a cor da borda Essa Quando o cara clicar Beleza? Agora o que eu faço? Vou vir aqui Na parte principal Tags dinâmicas E pop-up Seleciono aqui Pop-up Como quero o nome lá Menu Só põe o M mesmo Ele já aparece Tá vendo? Vou dar uma atualizada aqui Olha lá Tá vendo? Já apareceu Entendeu? Então é dessa forma que você cria Aí ó É... Aqui você pode ver que tá bem rápido Tá? Qualquer coisa Você altera lá Nas configurações do pop-up A velocidade Beleza? O ideal aqui Pra quando é É coisas de Direito pra esquerda Esquerda pra direita Você colocar a velocidade De 0,2 Beleza? Vai ficar Em uma Em uma posição boa Em uma velocidade boa Beleza? Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike Beleza? Se inscreve no canal E valeu Tamo junto E valeu